Oi gente, tudo bem com vocês? Me chamo Beatriz, voltei de corte novo pra mostrar pra vocês o resultado final das bancadas que foram instaladas aqui na minha cozinha Graças a Deus as obras terminaram, ficou tudo lindo Aqui onde eu estou gravando ficava a minha geladeira, pra quem não viu o tour da minha casa nova Ficava a geladeira, mas agora ela não fica mais no caminho Tô com todo esse espaço e a geladeira fica aqui agora Mas antes de mostrar o resultado final de como ficou aqui a minha cozinha As bancadas instaladas e o novo layout da cozinha Vocês poderão acompanhar agora esse último dia de trabalho aqui em casa, tá bom? Então fique com o vídeo e eu volto no final Beijo, até mais! Tchau Se inscreva no canal 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 E tem essa outra área de suporte Linda, gente A cor dessa minha bancada É siena, tá? Gente, então essa é a visão geral da cozinha Pretendo, né? Pretendo envelopar essa geladeira, até porque ela foi bastante arranhada na mudança Pretendo envelopar ela da cor do cooktop, tá? Pra ficar algo padrão Espero que vocês tenham gostar, né? E o resultado final da minha cozinha, tá? Eu amei, eu amei, eu amei, eu amei, saiu tudo como planejado, tá? Não teve nenhuma alteração, tá? Não teve nenhuma alteração, tá? Então, da forma que foi projetado, foi feito e eu amei. Não sei se dá pra ter a percepção pelo vídeo de tamanho, mas ficou bastante grande. Eu não tinha dimensão de como ficaria quando você vê assim as fotos no projeto, mas ganhei bastante espaço. Está me ajudando no dia a dia, vai me ajudar bastante. Pretendo comprar alguns acessórios para organizar a bancada, alguns acessórios da Cuba. E conforme eu for comprando, vou atualizando vocês, tá bom? Adorei gravar pra vocês o processo. Muitas coisas não deu pra gravar, até porque eu estava trabalhando, então era nos meus horários vagos que eu podia vir aqui. Tinha bastante poeira, mas enfim. O próximo passo e obra que vai ter aqui na minha casa, será a instalação dos boxes dos meus dois banheiros. Então, eu vou gravar e vou trazer aqui pra vocês. Gente, estou muito grata, muito feliz com a minha nova cozinha. Até porque só eu sei como foi difícil, algumas coisas que eu tive que abrir mão pra poder conquistar. Mas é isso, aos poucos vamos conseguindo. Futuramente, eu pretendo fazer outras mudanças aqui na minha casa, colocar armários. O projeto do meu quarto já está pronto. Então, futuramente, também pretendo realizar esses imóveis planejados do meu quarto. Porém, não podemos desanimar. Tudo virá no tempo certo. Está vindo tudo do tempo certo. E é isso. Então, peço que curtam o vídeo. Comentem, compartilhem. Se inscreve no meu canal pra me ajudar. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!